Música Hoje o programa de cinema para a TV Faixa é sobre continuidade no cinema. Eu estou aqui com Glaucia Pellicione, que é continuista e já fez mais de 30 longas. Entre eles, Chateau, Divã, Assalto ao Banco Central, entre outros. Glaucia, eu queria saber de você, você começou uma carreira como bailarina e depois se tornou continuista. Como é que foi essa trajetória? É, eu como bailarina, infelizmente o Brasil não é um país como tantos outros, assim, você tem na Europa, que você tem um grande investimento na área cultural, em que você tem várias companhias e que você consegue envelhecer nessa carreira, trabalhando. Então, quando eu fiz 30 anos, perto dos 30, eu comecei a me preocupar, porque o mercado de trabalho começa a diminuir, enfim. E eu resolvi mudar de profissão, apesar de adorar a dança, mas eu não queria, enfim, envelhecer e não continuar produzindo artisticamente. Como a dança, ela também é muito técnica, eu procurei migrar para o audiovisual para algo que fosse, também tivesse os mesmos princípios. E eu comecei a estudar cinema, né? Na realidade, eu não fiz faculdade naquela época, eu comecei estudando com cursos e com pessoas da área. Eu fui aluna de uma montadora que me deu toda a base, que foi a Vera Freire, que estudou também na França, enfim. Antigamente, as pessoas saíam muito do Brasil para estudar, para ter essa formação. E aqui também as pessoas aprendiam também com os que iam para fora. E eu descobri que na continuidade, a continuidade em si tinha algumas semelhanças com a dança, né? Porque a continuidade é um trabalho muito preciso de observação e de readequação em que nós filmamos tudo fora de ordem, né? Porque a produção, ela tem que privilegiar a locação, a luz que está sendo, que vai ser rodada. E por essas e outras coisas, o filme, ele é realizado não de forma contínua nas suas filmagens. Então, filmamos tudo fora de ordem. Tem de haver alguém que coloque isso na ordem e organize esse material para que o montador, né? O editor receba esse material e consiga ordená-lo e fazer a edição e seguir para a finalização, etc. Essa pessoa que é um profissional de meio, né? Porque pega um meio da produção, é a continuista. E eu comecei a estudar e ver que a continuista, ela precisava realmente ser muito detalhista, tal qual uma bailarina, né? Na dança você aprende espaços, quando você já é profissional, para um lado. E imediatamente você já repassa mentalmente para o outro, porque terminando de realizar um lado, o seu mestre de dança, o que for, vai colocar, pedir para que você realize do outro. E assim vai. E você tem que perceber o tempo todo em cima da observação. A continuidade também. De uma certa forma, o que nós realizamos é um trabalho coreográfico, né? A marca do ator na cena, a marca do diretor, o momento que o ator se vira, para que lado ele se vira, o momento que ele pega um objeto, né? E uma série de coisas. O ritmo da cena, o personagem, ele chega correndo. O quanto que ele chega correndo? O quanto que ele fala acelerado ou fala brandamente? Tem ritmos, né? A filmagem é muito rica. E isso tem muito a ver com dança, tem muito a ver com música. Então eu me identifiquei plenamente. E fui por aí. Glaucia, qual a importância dessa função de continuista? Porque vai muito além de apenas acompanhar as roupas, os acessórios. Vai muito além, não é isso? Na realidade, a continuista, ela trabalha muito em função do diretor e da produção. Ela trabalha muito em função do diretor no sentido de dar suporte ao que ele quer realizar. No sentido de ter a observação para toda a movimentação no interior do quadro, para os fundos, para a continuidade, para o ritmo da cena. Ela tem que defender o melhor material para a edição. Muitas vezes o diretor, imbuído de tanta preocupação com o ator, com a direção, ele às vezes se desliga um pouco. E, puxa, ele não percebe que ele pode ter um material melhor abrindo um leque para ele na edição. Porque o diretor está ali com milhões de coisas na cabeça e, quando termina o filme, tem um afastamento. O editor pega, começa a ordenar o material, dá um primeiro corte. Mas, nesse tempo, o diretor tem um resfriamento. Quando ele chega na ilha de edição, ele já chega um pouco diferente, porque já perdeu aquele sentimento do set, do ato de fazer aquele plano. E ele pode perceber coisas que ele não percebeu antes. Então, a continuista ajuda nisso. Às vezes, ela vê que o material, puxa, fazendo um planinho a mais aqui, outro ali, indicando uma melhor opção, abrindo uma opção de corte para ele na edição, ele vai ter um material melhor. Então, ela auxilia nisso, que ela tem que defender o melhor material para a finalização. Ela tem que estar atenta a isso. Nesse quesito, ela trabalha para a produção. Ela tem que defender, para a produção do filme, o melhor material possível. O mercado cinematográfico absorve continuistas? Isso depende do nível das produções. Infelizmente, a gente ainda vê alguns diretores e produtoras que realizam bastante, produzem bem, e que têm um certo desconhecimento da função da continuista. Eu já vi que tem diretores, já ouvi, de pessoas que têm diretores que não gostam de trabalhar com continuistas. Não sei qual foi a experiência dessas pessoas, mas eu acredito que isso seja um desconhecimento próprio da função. Ela tem que ter todas as informações pertinentes à fotografia, à câmera, identificar os melhores pontos de corte para a edição, para defender a continuidade, o racor disso. Se você tem uma movimentação no interior do quadro e aquele é um bom ponto para corte, ela repetir essa ação da mesma forma nos planos que estarão interligados por esse corte. Ela tem que entender de edição. Isso é fundamental. Uma continuista tem que entender para onde ela trabalha. Então, a continuista tem que entender do processo produtivo, tem que entender de produção, ela tem que entender de fotografia, porque ela dá suporte também no armazenamento das informações. Mas não adianta você armazenar se você não entende. Você tem que entender os filtros, você tem que entender da sensibilidade, uma série de informações que são bem técnicas, porque ela se relaciona, trabalha e armazena informações que são desses departamentos. Então, ela deve entender, assim como do som. Na realidade, ela se relaciona com tudo. Ela tem que saber um pouquinho de cada função, saber como ela vai se organizar, também é uma questão técnica, e entender que a função dela é de meio. É importantíssimo que ela tenha uma absoluta organização e controle de tudo que está sendo processado no filme, que esse material esteja à mão, a qualquer momento, disponível para a produção ou para quem vier a precisar no filme. Enfim, e é isso. E, principalmente, a direção. É uma função muito técnica. Na realidade, ela não produz nada artisticamente. A continuista, ela não produz. Mas ela organiza e se relaciona com esses departamentos e, principalmente, com a direção. E, Glaucia, para quem tiver interesse em continuar isso, qual o caminho que ela tem que fazer? Cursos? E o que mais, assim, que seria interessante? De uma forma ou de outra, para você ser inserido no mercado hoje, você tem que ter um curso de especialização na área que você escolher. Você pode ter uma formação geral na universidade, uma formação de cinema, mas essa formação não te capacita para te inserir no mercado, porque ela não te especializa numa função. É o caso da continuista. Você pode ter feito uma faculdade de cinema ou de audiovisual ou de comunicação, mas você precisa fazer um curso focando nessa especialização, onde você deve ter um treinamento em que você possa praticar de uma forma muito próxima a como você vai encontrar no mercado de trabalho. É importante que esse treinamento seja muito adequado a forma como você vai estar vendo, tendo contato no mercado de trabalho, seja o mercado de trabalho cinematográfico ou seja para a televisão. A própria função em si, ela se diferencia muito no cinema e na televisão, tá? Porque a forma como se trabalha e as responsabilidades são diferentes. E algumas coisas são comuns, mas se diferencia, no cômputo geral, se diferencia bastante uma continuista de cinema e uma continuista de televisão. Glaucia, tem algum filme que você gostaria de destacar, conversar, falar um pouco de um trecho? Ah, então, em vez de a gente falar de erro de continuidade, né? Porque as pessoas, ah, a pessoa entrou com uma taça, atravessou o salão, chegou na outra porta sem a taça. Claro que isso é absolutamente imperdoável, eu acho, né? Mas, enfim, são outras questões, né? Eu acho muito mais sério um erro de eixo de câmera, né? Mas eu não quero falar de erro, vamos falar de acertos, que é muito mais interessante. Eu posso falar de um filme que eu acho que foi muito bacana, que é de um diretor brasileiro. O filme é o estômago do diretor Marcos Jorge, é um diretor que nós temos aqui, muito talentoso, que estudou. E tem uma cena nesse filme que eu gosto muito, eu uso, inclusive, nas minhas aulas. Que ele, o Marcos Jorge, ele é um diretor muito, muito abrangente. Ele escreve, ele é um diretor, ele escreve roteiros, ele faz câmera. Então, ele tem o filme muito na mão, ele pensa muito na edição. E isso ficou muito claro nesse filme. Esse filme tem muitos bons cortes, boas ligações entre os planos e entre as sequências. E tem uma sequência que é quando o ator, João Miguel, ele chega na cidade com fome, de noite ele chega num bar. E começa com uma grua, uma grua alta, ele vem caminhando. Muito bonita a cena e mostra esse sentido de solidão. Conceitualmente também é muito bem amarrado o filme. E ele entra no bar. E muitos cortes são feitos pelo movimento. Qualquer movimento é um bom ponto de corte, eu sempre falo isso. Então, esse filme, ele tem ótimos exemplos. Ele é exemplo de como você pode gerar dinâmica usando o corte pelo movimento em situações que, se você não fizesse dessa forma, não teria nada ali, não teria dinâmica nenhuma, não aconteceria nada. E ele resolve muito bem. Acho um bom exemplo para quem estuda, para quem estuda linguagem, pegar exemplos desses filmes. Esse filme do Marco Jorge não foi sucesso à toa. Ele é o diretor do filme, a esposa fez a produção e realmente foi sucesso, não foi à toa. Nenhum filme é sucesso, deixa de ser sucesso à toa, é um conjunto. E foi merecido, eu gosto muito. Aqui na escola você é diretora e professora também. Eu queria que você falasse um pouco como é que é a sua rotina aqui na escola. Então, a gente procura, a escola tem uma característica de justamente trabalhar com especialização. Que o nosso foco é a inserção no mercado de trabalho. Claro que, como qualquer lugar do mundo, até numa faculdade, nem todo mundo que entra será efetivamente inserido no mercado. Mas ele aprende uma técnica onde, havendo uma total interação do aluno com aquela função, uma dedicação, ele tem grandes possibilidades. Porque é um método igualzinho como ele vai encontrar quando ele chegar no mercado. E focamos para o mercado audiovisual de uma maneira geral. Tanto para o cinema, televisão, como a publicidade. Agora temos o leque aberto para as webséries. E os cursos aqui, não existe um curso genérico. Em que fale, em que o aluno entre, que passe por cada especialidade. Que a gente entende que a universidade já faz isso muito bem. Dando um embasamento teórico muito bom. E o curso aqui é para quem já sabe o que quer e como quer chegar no mercado. Os professores de cada área chefiam, vamos dizer assim, os alunos. Sim. E os atores são atores profissionais. Em relação aos atores. É importante que esses atores que vêm nos apoiando há anos, eles participem dos nossos filmes. Isso já dá um sentido maior de profissionalismo a esse aluno que está se formando. É diferente ele trabalhar com um coleguinha que ele fez um cursinho de teatro. E ele chega aqui, tem o Nelson Xavier, tem a Arlete Salles, tem o Felipe Camargo, enfim, uma Alessandra Maestrina, enfim, tantos outros atores que, graças a Deus, apoiam a escola porque sabem da importância dessa formação. Ele já cria um sentido profissional. Já é a primeira coisa. Que é a relação com esse profissional que ele liga a TV, está lá, que ele vai no teatro ver, que ele vê na tela de cinema. A segunda coisa é o seguinte. É a especialização. Ele tem a oportunidade de pôr em prática tudo o que ele aprendeu e que ele preparou durante o período de preparação desse produto audiovisual, que na maior parte das vezes é um filme de curta-metragem de ficção. Também temos curso de documentário. E que ele vai atuar exatamente na função dele, cumprindo todas as etapas, desde a preparação até o último take. A finalização aí já corre por conta dos profissionais dessa área. Mas aprendendo a preparar, a produzir e a desproduzir. E ele sai daqui preparado para poder atuar nessa função. Isso é que é legal. Ele não só vê o projeto, mas ele realiza. Ele aprende também a questão do comportamento no CET, onde cada coisa acontece em que tempo, como se dirigir, como se remeter a um outro profissional, em que momento ele pode falar, em que momento ele pode interagir ou interceder. Que isso também faz parte da formação desse futuro profissional que vai para o mercado. Glaucia, você foi continuista do Chateau, um filme polêmico e que demorou 20 anos para ser concluído. Como é que foi isso em termos de continuidade? Então, eu primeiramente não fiz a continuidade sozinha no Chateau. Na realidade, eu entrei, eu era assistente da Gisela Bezerra de Melo, que era um continuista oficial. Só que o filme realmente, foram 20 anos. Então, aí também eu fui crescendo na função. E aí chegou uma hora que a Gisela já não veio, voltou mais para o filme. Eu também fiquei no posto. E aí acabei também fazendo a continuidade. Então, o filme é o seguinte, ele primeiro que é um filme de época. Ele tem várias épocas. Já por si, já é um filme um pouco mais detalhado, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. E realmente a gente teve algumas situações muito engraçadas. Mas, assim, tudo era muito trabalhado junto com o Guilherme. As coisas que a gente não tinha. Teve broche que sumiu de uma atriz, porque era uma joia de época. E aí, quando a gente retornou ao local, na época a pessoa não quis vender, que era de um acervo. E depois resolveu vender, mas não vendeu para o filme. Coisas desse gênero. E que a gente teve que resolver com os enquadramentos. E que ninguém percebe nada. Isso que é bacana. Isso que é legal. Porque é um grande desafio. Um filme que para muito, realmente é muito difícil. Mas a gente tinha todo um histórico. Eu sempre guardei tudo do filme também. Aliás, eu acho que até hoje o filme já lançou, ainda tem coisas lá. E a gente guardava. Eu sempre tive também esse procedimento. Enquanto o filme não lança, eu guardo todo o material do filme. Porque por mais que você tenha backup, mande. Enfim, muita coisa se extravia, pode acontecer. A gente fica ali com tudo em mãos. Mas foram muitas situações engraçadas. Tiveram atores que morreram. A criança, a menina que fez a filhinha do Chateau no lançamento era uma moça. A gente nem reconhecia mais ela. Mas ela era uma garotinha. Acho que teve uma parada que foi de três ou cinco anos. A garota já tinha crescido bastante. E tinha continuidade direta com aquela cena do estúdio central, que a garota aparecia. E a gente conseguiu resolver muito bem. E isso é legal também, né? Com a mesma atriz. Com a mesma atriz. Ela era uma garotinha. E na época ela perdeu o dente de leite. E depois, anos depois, ela já tinha nascido o dentão. Ela já estava maior, crescida. Então, não pôde mostrar a relação dela, o tamanho. Mas fez uma cena, ela no plano americano, mais cortadinha. Caracterizou igual. A leite foi estudada. Qual seria? Para não mostrar tanto essa diferença. E passa batido. Ninguém vê que a garota cresceu. Enfim. Essas coisas todas. É muito bacana, né? Que é um desafio também para a gente trabalhar. Porque essas situações acontecem. Isso foge ao nosso controle, né? Quem é que vai imaginar? O filme vai parar. E ninguém quer fazer um filme que não lance. Eu mesma, muitas vezes, ficava triste. Porque, ah, aquele filme que parou, né? Nunca lança. A gente ficava triste. Falava no Chateau. E fiquei muito feliz. Foi muito bonito o filme, né? Muito bem finalizado. Eu realmente fiquei muito surpresa com o resultado final. E feliz, né? Porque, ah, o filme existe. Está aí. Glaucia, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada a você, Renata, pela oportunidade. Encerramos aqui mais um encontro. E até mês que vem com outra personalidade do cinema. Até lá. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL